Fala pessoal, venho apresentar hoje mais um lindo caminhão 3.4 disponível para venda aqui em nossa loja Estou aqui com esse Ford Cargo 815, de ano 2009 Caminhão de um único dono, tirado zero aqui em Santa Catarina mesmo De ano 2009, ainda não utilizava a Arla 32 Está no chassi, medindo 6 metros e 20 de comprimento Calçado de pneus Caminhão totalmente revisado Apenas instalar o implemento em cima e trabalhar Em um ótimo estado de conservação, deslataria, interior também todo original Banco do motorista com regulagem de altura Freio motor, piloto automático Barulho de som Possui apenas 497 mil quilômetros Uma ótima opção para você que procura caminhão 3.4 para suas entregas Para suas viagens Para aumentar a frota aí da sua empresa Então convido vocês para vir até a nossa loja conferir pessoalmente Ou entre em contato com os nossos vendedores E iremos passar mais detalhes desse lindo caminhão E também de outras opções disponíveis no estoque Até o próximo vídeo